Pelo segundo ano consecutivo, a Droga Rede realiza a campanha Doar Faz Bem, transformando o Natal de milhares de famílias necessitadas em um momento muito especial com a doação de cestas básicas. Serão doadas 24 cestas básicas pela Droga Rede na cidade de Piuí. E, além destas, serão compradas mais cestas com as doações realizadas pelos clientes. Mais de 100 toneladas de alimentos serão doadas para famílias necessitadas em 91 cidades de Minas Gerais que a Droga Rede está presente. E você também pode fazer a sua parte. Com uma doação no valor de R$ 15,00, o cliente ganha uma bolsa térmica personalizada. Doando R$ 10,00, o cliente ganha um kit personalizado com três livrinhos para colorir. E doando R$ 5,00, ganha um cofrinho personalizado. São três modelos diferentes para colecionar. Toda a renda das doações será revertida para a compra de mais cestas básicas para a campanha. As famílias que quiserem se cadastrar para receber as cestas da campanha Doar Faz Bem, Droga Rede, podem fazer o cadastro no site www.drogarede.com.br ou procurar a Droga Rede Piuí para cadastrar a família até o dia 15 de dezembro de 2021. O pouco se torna muito quando pensamos no próximo. Consulte a Droga Rede Piuí para mais informações. Faça a sua parte. Neste Natal, mais do que nunca, doar faz bem.